Música Ai, quando o brando vai o vento lento A lua nua perpassar sutil E a estrela vela e sobre a linfa A linfa suspira, mira o divinal perfil Num leito feito de cheirosas rosas E sonhos, sonhos, sonharemos nós Revoltos, soltos, os cabelos belos Viva-se a face, tremulante a voz Cantos e prantos que suspira a lira A alfombra, a sombra encontrarei pra ti Cê luta, escuta, de meu seio enleio Vem linda ainda, solidões aqui Viva-se a face, tremulante a voz